Salve rapaziada, beleza? Então rapaziada, o negócio é o seguinte, vai rolar um sorteio de um jogo DayZ, né? Um aqui do jogo DayZ, mais um VIP do servidor Chernobyl Z, mano. Esse sorteio aqui tá sendo patrocinado pelo servidor Chernobyl em parceria com o canal Zeleste, né mano? Desde já queria agradecer a oportunidade e a confiança aí. É nóis, rapaziada, tamo junto e eu vou falar agora como participar, quais são as regras, beleza? O negócio é o seguinte, rapaziada, pra participar, você tem que ser inscrito no YouTube e na Twitch, beleza? Beleza? O sorteio será entre os dias 20 e 30 desse mês. Pode ser dia 21 como pode ser dia 30, beleza? Pra participar, é simples, rapaziada. Você vai precisar de 2.500 é lutinhos, que é um ponto que você ganha, pra quem não sabe, né? Quem não tem a Twitch, é os pontos que você ganha ao você assistir a live do... de tal pessoas, beleza? No meu caso aqui, o nome dos meus pontos é Zé Lutinho. E como eu faço pra tá ganhando além de assistir? Bom, vamos lá. Você se inscrevendo, rapaziada, no canal, virando inscrito, você já ganha 100. Você assistindo, beleza? Ó, você assistindo, você vai ganhar, a cada 10 minutos, assistido, 15, 15 pontos, beleza? E pra participar, você terá que ter 2.500 pontos pra tá comprando um ticket do sorteio. Um ticket por pessoa, rapaziada, não vai poder comprar mais ticket pra balancear quem tá chegando agora. Porque se eu colocasse, vai, 10 tickets de limite, muita gente que já assiste o canal há muito tempo, iria ter vantagem, não é a intenção. A intenção é que todos tenham praticamente as mesmas chances. Exceção de alguma coisa que eu vou explicar agora. Pra quem é sub no canal, rapaziada, ele vai ter 2 vezes mais chances de ganhar aqui, ó. Eu poderia colocar 4, 5, 6, 7, tá vendo? 10, mas não, eu vou colocar 2. Que é uma forma também de agradecer o pessoal que dá uma força aí com as inscrições de sub aí no canal, beleza? Então, você se inscrevendo, você já ganha 100. Aí você, assistindo a cada 10 minutos, você ganha 15. E quem for sub, ganha 30, ganha o dobro, né? Isso é uma forma de participar também. Como eu ganho mais pontos, Zé Lutinho, né, os pontos do canal? Tem algumas formas, beleza, rapaziada? Você virando sub, você ganha mil pontos, beleza? Ah, e como eu faço pra virar sub? É simples, rapaziada. Tem o Amazon Prime, é R$ 9,90 por mês, beleza? Você tem 3 pontos de TV pra assistir. Mas, liberado 4K, além disso, rapaziada, já ia me esquecendo. Mais frete grátis em diversos produtos na Amazon Brasil. Você tem Amazon Music, tudo incluso, tá? Por R$ 9,90 e você tem, se eu não me engano, uma biblioteca de livros, rapaziada. Não tenho certeza, tá? Mas, se eu não me engano, você tem uma biblioteca de livros que você pode estar lendo de graça. De graça não, R$ 9,90, né? É quase que de graça, é o preço de um litrão, hein? Por mês, beleza? Aí, o que você faz? Você vai, né? Você que tem um Amazon Prime, ah, assinei o Amazon Prime e tal. É só ir lá no canal Zeleste, vincular a conta e virar sub, beleza? A mesma conta do Amazon Prime, você vincula lá na Twitch, já era. Aí, você já ganha mais mil pontos, né? E além que você ganha emote. Emote e emotions, né? Emotions personalizados do canal, beleza? Qual a outra forma de participar, Zeleste? Também, a cada R$ 1,00, eu fiz mais ou menos parecido, tá, rapaziada? Pra ficar mais igualado em tudo aqui. A cada R$ 1,00 doado, você ganha 120 pontos, né? Doado na live. Ou seja, se você doar um exemplo, R$ 10,00, você já ganha R$ 1.200, beleza? É só um exemplo que eu tô dando. A cada 100 bits, você ganha 780 pontos. É equivalente, assim, quase tudo, tá ligado, rapaziada? O que é bits, Zeleste? Não sei, não tenho Twitch e tal. Vou me inscrever lá. O que é bits? Bits é um... Uns diamantes que você ganha, pra quem aí tá mais familiarizado com o YouTube, ou com o YouTube não, com o Facebook, é mais ou menos aquelas moedinhas lá, beleza? Então, a cada 100 bits, você ganha 780. Pô, Zeleste, quanto que é 100 bits? E, rapaziada, vamos ver agora. 100 bits, bora, galera, bora. Aqui, ó. 100 bits, galera, 6,50, beleza? Então, você ganha... Do ano 100 bits, você ganha 780. Tem aqui as promoções também, ó. 300 bits, 16... Dezesseis reais. Do ano 300 bits, dá 8,16,24. Já dá 2.400 bits, aproximadamente, tá? Porque é 780. E... E essa é uma forma, tá? Quem é sub, ganha duas vezes mais zelotinhos. Vai receber 30 zelotinhos a cada 10 minutos, beleza? É o dobro. Quem é sub, vai estar duas vezes mais chances também de ganhar, tá, rapaziada? É uma forma de... De retribuir quem apoia o canal financeiramente, beleza? Sub pra virar sub é 9,90 por mês. E, além de tudo, você tem isso tudo que eu falei. 3 pontos, 4K, é... Tem... Diversos... Em diversos produtos frete grátis. No Amazon Brasil, né? E... Amazon Music e livro, beleza? E como vai ser, Celeste? O sorteio, rapaziada, vai estar rolando entre os dias 20 e 30. Vai ser um sorteio surpresa. Vou parar a live no meio e vou sortear. Vai ser que dia? Não sei. É do dia 20 ao dia 30. E se eu não tiver, rapaziada? E se eu não tiver na live quando eu ganhar? Então, rapaziada. Se não tiver, eu vou sortear novamente. Até sair um sortudo que esteja online, beleza? Então, fica combinado assim, rapaziada. Eu vou... Eu vou iniciar aqui a... A... O sorteio, beleza? É... E é nóis, rapaziada. Não se esqueça. Tem que ser inscrito no YouTube e na Twitch, beleza? Boa sorte a todos aí. É nóis. Uma boa semana. E valeu. Falou!